Não, nem a pau, cê tá maluco. Um cara aqui no Brasil que já gastou 200 mil reais. Tipo, é assim, é inacreditável. Quem? Não, nem a pau, cê tá maluco. Ah, não vou falar, né, mano. Ah, não vou falar. Já falou. Já falei, não. Já falou. E aí, não vai achar jogo essa giromba, não? Casem meia, não. O Gaulês? Tem que dar o barra, o Gaulês joga Fifa. Eu também não tô sabendo isso daí, não, mano. Vamo, garotinho, sai esse Neymar. O Gaul, o Gaul. Tô aqui com o professor, Gaul. Cara, o que é isso? É o Ronaldo Fenômeno? Beleza. Caralho, ele tem que tá ali, ele tá ali meio horrível. Não tem que parar em um... Que isso? Tá igualzinho, hein? Cara, foi boozinho essa, foi boa essa. Meu Deus. Qual, Bibi? Uhu. Agora tô aqui, não tem mais como voltar atrás. Kamikaze, não são? Kamikaze, velho. 13. Nem deu salva. Kamikaze, não são? Kamikaze, velho. 13. Ui! Traz. Kamikaze, não são? Kamikaze, velho. 13. Eu entendi. 3 minutos em 3, 2, 1, foi. Meteu o 13? Aaaah! Vai, que o Davi hoje, ele sofreu, galera, coisa séria aqui. O Davi hoje sofreu um dos preconceitos cabulosos. Ele foi... Não deixaram ele entrar no lugar pelo simples fato de ser feio, velho. Pelo simples fato de ser feio, saca? Foi o preconceito facial, velho. Foi o preconceito facial. Pelo simples... Preconceito facial. O fato de ser feio, ele não pôde entrar, velho. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo. Foi tudo parte do plano de Deus e do destino que ele vinha aqui conhecendo... Olha a cara dele! De puto! Sim! Me solta! Me solta! Me solta! Voltei. Hum... Obrigada, Staryk. Vem lá depois 4 meses, lindão. Tamo junto. Obrigada pelo apoio. É nóis! Em alguns lugares da África e em alguns outros lugares do Oceano Índico. Pô, na moral, mano, fazer fake news de uma árvore... Tipo assim, beleza fazer fake news de um bicho que vive... Uma árvore? Que? Vive no fundo do mar que não dá pra ir. Ou, sei lá, no Polo Norte. Tem 3 pessoas no Polo Norte. Foda-se. Uma árvore? Não sai do lugar, mano. A árvore não vai sair do lugar. É muito fácil desmentir, wey. A Indonésia. Ela se alimenta de... Mas a mulher aqui tá suave. Vai ter que eleger esse menino aqui, véi. E Playstation e comida. É o que nós precisamos, véi. Vai metendo um lanchão pra dentro, filho. Que isso? Que isso? E matar os bilionários dos bilionários. Que... Que filme, Mimi? Matar os bilionários. Ó, que é o meu papel Insta. Cês viram isso? Vou pegar outro. Vai queimar Insta? Só vi Black. Abre! Nossa! Ai, que susto! Caralho! Ele se jogando pra trás? Vesper? Vai dormir, aranha. É filme do que isso aí? Vai dormir, aranha. Ah, porra! Caralho! Mano! Gente! Que isso, cara! Na moral... Tá tomando, dormindo. Que porra é essa, mano? Que horror! Que horror! Cara, você não tá ligado! Que isso? Que foi, cara? A situação aqui tá... Cara, eu achei que a natureza é selvagem, viu? Tentem para ela. Deixa eu ver. Oh! Tu tá ok! Que bonitinha! E traz pra nós com um cafezinho. Com leite. Gg! Tô aqui esperando aqui, ó. Vou até com uma raid enquanto você faz isso. Só. Não, passa uma manteiguinha. Só. Por que eu sou obrigada com... Por que você tá fazendo cara de prova? Sai daqui! Não vem, não! Tá ficando louca, já! Me oferecendo bolo Surtou Sem manteiga E cafézinho com leite Me obrigando a comer Bolo com manteiga? Tem gente que come, né? Bolo com manteiga Minha mãe come às vezes Acho estranhão Quer dizer, eu acho estranho Mas assim, não me agrada muito O que me incomoda no Harry Potter? Tem gente que come bolo com manteiga O que me incomoda É que eu comecei a assistir Harry Potter Quando eu era criança A internet tá boa, graças a Deus O chat, tá não conseguindo ver o vídeo aqui Saudável de boa Sem travar E o Harry Potter continua sendo um bom set Entendeu? Não come ninguém Ele tá falando do Harry Potter, filha da puta O que me incomoda no Harry Potter O que me incomoda Não que seja ruim o Harry Potter O que me incomoda É que eu comecei a assistir Harry Potter Quando eu era criança Eu cresci E o Harry Potter continuou sendo um bom set Entendeu? Não come ninguém Não come ninguém A multa que geme tava lá Tranquila E ele Ai, Hermione, somos amigos Que filha da puta A gente tá mesmo quase Porra, eu tinha saído nu Era o Vingado e o Leviossa na caceta Aqui, ó Vingado e o Leviossa Tô na play Não fala mais do Harry Potter Filha da puta Muito obrigada Gostei de você Pô, pior que eu não vou negar Que eu tô afim de jogar no Vavá, viu Tô afim de jogar no Vavá Não, eu vou beijar ela Cara, mano Me empurrou pra frente É o Universo juntando a gente, linda O que é que tem em ele, Lilia? Tá vivo, graças a Deus, mano Gente, Jake Indroche, velho Jake Indroche Mano, esse bagulho do Halloween tá foda, tá? Esse bagulho do Halloween Vem aqui, eu vou pra você Vem aqui, filha da puta Sou eu, sou eu Vem cá, vem cá Seu buceta Não, o xaropinho, o xaropinho Parece que tem mais coisa de terror Eu sabia imitar Mas é porque a gente tinha o efeito de voz do xaropinho Cadê, ó Vai, faz aí que eu vou lembrar Tem o nosso sobrinho Rapaz Ah tá, agora vai imitar Rapaz Que não Que? Que? Que tinha o efeito de voz do xaropinho Cadê, ó Vai, faz aí que eu vou lembrar Tem o nosso sobrinho Rapaz Ah tá, agora vai imitar Vai, Zabel, deixa eu ver Rapaz Caralho, ficou igualzinho Rapaz Não, não acredito Ficou muito Rapaz Vai, Zabel, deixa eu ver Rapaz Cara, ficou igualzinho Rapaz Não, não acredito Rapaz Ficou igualzinho, mano Que senhora Ela feliz Ela feliz Não, não acredito Ela feliz que a bebida tá igual Rapaz Não Ai, você ficou Rapaz Mano do céu Sobrinha vai ter que ser passada Mané A sobrinha vai ter que ser passada Deus fez a prima Pra não comer a irmã Que isso, cara Que isso Que isso Obrigada, Stark Obrigada, lindão Pelo donate Tá sem alerta Por enquanto Porque não tem a opção De colocar alerta Nesse bagulho aí Que é novo, mano Mas obrigada Eu não consigo Colocar alerta Ainda nessa bomba A porra do chat A porra do chat ainda apoia Os caras tem que se fudir Mano Senhor, o lobo O que é? Senhor, tem um lobo ali, senhor Lobo? Você tá vendo o lobo ali? Cadê a lobo? Senhor, vem aqui Senhor Cadê a porra? Tá cego, porra Ai, cara Que porra Que porra Que cara desgraçado Meu Deus do céu Corre 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 Corre, porra Corre, desgraça Ai, filha da puta Tá vindo Corre, corre Que que é isso, mano? Nossa, ele morreu na faquinha Ó, velho Cadê o outro? Ai, ai Foi, foi Ó, que que ele tá lendo do caralho Eu não quero isso pra minha vida, não Deixa eu falar pra vocês, galera O time deles não tá muito forte, não FKS, Tiburcio, junto Bruna Não tá muito forte, não? Pra onde é a porra da favela? Gosto do meu, perdão Gosto do meu É, aqui Lembrei, lembrei Você gostou do meu cara? Ó, santo É, Jeová E aí, calma? E aí, calma? Peraí Quê? Ó, pra você ver como É só o ser humano Que ele pensar Que eles resolvem a solução Esse carro aqui, ele tá aqui O dono tá aqui perto Porque nós estamos num bairro Tem um, dois, três homens aqui Mais um motorista do caminhão Se esses quatro caras Pega no braço Essa caminhonete Coloca pra direita Em cima da guia roda Se esses quatro caras Pega no braço Que isso? Obrigada Que isso, mano Obrigada O Einstein Falou cinco subs de presente Tamo junto Obrigada pelo apoio É nóis, mano E dá ré Ele faz o que ele precisa fazer E todo mundo fica feliz E depois eles voltariam A caminhonete na mão Arrastando Dá pra fazer isso, tá? Não é um peso absurdo Problema solucionado E quatro pessoas Vai levantar assim Você é desumilde, Zé? Não Deus deu pra mim E deu pra eles também Cérebro Gaúcho é só pra galera do Então por que aquela pessoa Fala que é gaúcho? Porque ela é Ela mora lá? Aham Mas não é no mesmo lugar Não, ela mora mais embaixo Ela mora mais no sul ainda Boa noite Eu sou sulista Mas ela é gaúcha Porque ela mora Eu não acredito, entendeu? Ah, Pris Tá igual o meme de Ana Zanégua Ela é toda perdida A minha vida é uma mentira Mentira Eu vi Poxa, eu não lembro disso Eu tinha saído, então Oi Calma Saiu da mente dela Eu com o chimarrão na mão Eu saí do PC Tá saindo fumaça Tá saindo fumaça Ela pensa Eu vim com o chimarrão na mão Sim Uma paradinha entre os dentes Carpeitando As vacas Não Que mal Acredito que você não ordenha Não Não Que difícil Não, isso aí é outra coisa Calma lá Não, eu não acredito Então eu pensei melhor Eu acho que a gente tem tudo a ver Porque ele é meio doidinho que nem eu Que nem o Casimiro falou Que que é? Porque ele é meio doidinho que nem eu Que nem o Casimiro falou Ih, ela assistiu o reaction do Casimiro Que vergonha, cara Eu sou louca Meu Deus Mas eu falei que ele escurria Então, Caio Bora fazer uma loucura junto Tá maluco, é? Volta, Caio Eu falei Não tem jeito, irmão Se encaixar Chamou a mina de louca É uma loucura Jogou muito esse round? Obrigado, mano Tamo junto Andando um fã Não tem problema Não tem problema Pô, tô bom aqui jogar um Vavá, hein Acho que eu vou jogar Vavá hoje Que isso, cara? Deixa eu ver a qualidade Sabia que tava uma merda Vai eu, tá desse jeito Caralho, que jogada, mano Não tem problema Beggin' I'm begging I'm begging I'm begging you Put your loving hands now, baby I'm begging I'm begging you Put your loving hands now, darling Bright and high When I was game I played hard to pass Cause I had everything I walk away Tá travadinha Dá ban, cara Pelo amor deus Ban, pronto Filha da puta Para de flotar E se apoiar no chat Desgraça Tá faltando uma nota, né? Put your loving hands now, baby I'm begging I'm begging you Put your loving hands now, darling Tá bem Nossa, ele canta muito bem, né, velho? Tá maluco Tá maluco Tá, estamos sem fio